Um especialista em êxito humano disse que é de pasmar como pessoas de êxito são cercadas de ódio. A começar dos entes queridos mais próximos, há exceções honrosas. E há pessoas que são muito respeitadas e admiradas por entes queridos, mas de ordinário, sob maneira da parentela com sanguínea, o ódio corre solto, porque as pessoas se sentem numa relação segura. Não vai me largar, é meu pai, é minha mãe, é meu filho, é minha filha, nunca vai me abandonar. Como se nós não soubéssemos de histórias a rodo, me permitam a expressão vernacular mais vulgar, de filhos e filhas que se apartam de pais, de irmãos que ao ficarem adultos se convertem em inimigos, porque se nós não somos pais para sermos mais amigos, qualificadamente amigos, os nossos filhos e filhas somos os piores inimigos. Se como mãe não somos mães amigas, e nossos filhos e filhas somos inimigas qualificadas, mães inimigos qualificados se forem pais. A mesma coisa podemos dizer de filhos e filhas, de irmãos. Por exemplo, na conjugalidade é mais fácil a gente ver isso, porque há divórcio, mas é uma ilusão supor que em outros relacionamentos não haja isso. Só pessoas muito imaturas psicologicamente, dependentes emocionalmente, ficam presas a laços, de acordo com convenções culturais, moralistas, religiosas, ou de acordo com instintos meramente animais. Isso foi denunciado também, de novo, por Emmanuel Chico Xavier. O instinto animal tem limites quando algumas pessoas estavam cobrando. Cadê uma mensagem psicografada nos meus entes queridos desencarnados, que não se julgam mais nossos entes queridos, porque o instinto animal, a ligação era o corpo de alguém que era filho ou pai de outra pessoa, só o corpo. Não havia afinidades reais pelo espírito. E quando estamos encarnados, não temos como ter notícia clara do que é amizade sincera, o sentimento real e o que não é apenas algo que está lastreado nos instintos animais, o corpo animal, aquele instinto do semelhante genético, o amor pelo semelhante genético. Qual será a nossa surpresa quando chegarmos ao outro lado e percebermos que, às vezes, os nossos verdadeiros amigos e amigas estavam onde nós não pensávamos e que os nossos mais tenazes desafetos estavam onde nós julgávamos encontrar grandes irmãos até do espírito ou irmãs do espírito. Quando surgiu o divórcio, ele foi muito bem liberado. Nas sociedades civilizadas, as pessoas começaram a tratar um pouco melhor seus cônjuges, porque se não tratamos bem amigos ou amigas, eles caem fora. Não nos recebem mais em suas casas, não nos visitam mais. E quando julgamos que um cônjuge não depende de nós, respeitamos um pouco mais. E que pena que seja a base do medo e não da consciência, não é? Que pena que estejamos num mundo tão primário em vários sentidos, que as pessoas mais são propelidas por medo do que por consciência. Mas isso define uma energia, um padrão de consciência. E isso vai necessariamente condicionar linhas de eventos em nossas existências.